Música Caro aluno, seja muito bem-vindo ao nosso curso de capacitação de auxiliar de consultório dentário, ou ACD. O nosso objetivo é realmente lhe oferecer uma excelente oportunidade de capacitação com este curso. Mas antes de iniciar, eu gostaria de esclarecer um detalhe, que considero muito importante. A nossa formação profissional em odontologia, a experiência que adquirimos com o tempo, dentro e fora dos consultórios odontológicos, ensinando, treinando, capacitando assistentes, e a nossa atuação direta como profissional da odontologia, tem nos proporcionado um grande acúmulo de conhecimentos ao longo dos anos. E agora, temos com este curso a oportunidade de contribuir, de disponibilizar a você estes conhecimentos e técnicas que são indispensáveis para a sua capacitação como profissional ACD. Saiba que não é fácil encontrar no mercado de trabalho um auxiliar de consultório devidamente capacitado, já pronto para assumir uma vaga em consultório odontológico. Em conversas com colegas, também dentistas, percebemos que essa é uma dificuldade enfrentada por todos. Na minha opinião, isto ocorre pelo seguinte. Para ser um auxiliar de consultório dentário, não basta apenas ter disposição para trabalhar. É preciso muito mais. Em primeiro lugar, é preciso gostar da profissão. Eu costumo dizer que não tem como ser bem-sucedido em qualquer profissão se você não gostar daquilo que faz. Gostando, as dificuldades se tornam mais simples, o trabalho fica mais prazeroso, o seu rendimento aumenta e a satisfação de todos é muito maior. Lembre-se que, no consultório, o trabalho será feito em equipe. O dentista, você e o paciente. E todos precisam estar em sintonia para que tudo aconteça da forma mais tranquila e eficiente possível. Além de gostar da profissão, você precisará também de reunir ou adquirir conhecimentos específicos da área odontológica, que são indispensáveis ao exercício da sua profissão. É lógico que o seu trabalho será supervisionado pelo dentista, mas você está trabalhando com a saúde das pessoas, com a segurança das pessoas, inclusive da sua, e com toda a expectativa dos pacientes em relação à estética e saúde bucal. Muitas vezes, uma pessoa com o perfil ideal para trabalhar na área se candidata a uma vaga de emprego. Mas nem sempre esta pessoa consegue sucesso, porque lhe faltam informações simples, conhecimentos básicos, mas que são indispensáveis para o exercício da profissão de ACD. Por tudo isso, temos certeza que a busca por qualificação e por maior eficiência é o caminho a ser seguido para que você possa se tornar um profissional cada vez mais reconhecido no mercado de trabalho. Isso acontecerá porque, desta maneira, você se tornará muito mais eficiente em seu trabalho. Portanto, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso. A nossa expectativa é que, ao final, o seu entusiasmo seja ainda maior, assim como a sua segurança para atuar como auxiliar de consultório dentário no mercado de trabalho. Para encerrar esta apresentação, gostaria de esclarecer um detalhe. Apesar de ser normal nos depararmos com ACDs do sexo feminino nos consultórios odontológicos, esta profissão pode ser exercida também por homens. Sendo assim, todas as informações que serão apresentadas neste curso estarão voltadas para o profissional auxiliar de consultório dentário sem distinção de sexo. Desejamos a você bons estudos! Apesar de ser normal nos depararmos com ACDs do sexo. Apesar de ser normal nos depararmos com ACDs do sexo. Apesar de ser normal nos depararmos com ACDs do sexo. Apesar de ser normal nos depararmos com ACDs do sexo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto